. se ele abriu se ele abriu vai pronta o segundo juiz ele acima ea o jady Vinte e dois segundos. Vitória por finalização em guilhotina de Filipe Grimes. Azul, Estefan Magalhães. Vitória por finalização em guilhotina. Vitória por finalização em mata leão do atleta do córner vermelho, Saulo Pedrosa. Vitória por finalização em guilhotina. Vitória por finalização em guilhotina de Filipe Grimes. Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Aos quarenta segundos do primeiro round. Vitória por finalização em mata leão de... Abraão! Moisés! Aos quarenta segundos do jogo, Edson de Ind aborto. E a partida de sorta- acreditação em guilhotina de Filipe Grimes. E aí, meu irmão? E aí, você ganha errado, vai tirar as costas. Ele tá ali tranquilo, aqui na entrada, ali esperando o dia que ele tá fazendo. Vai entrar aqui, ali. Vai entrar aqui, aí, você ganha errado, vai te dar. Vai entrar aqui, aí, você ganha errado, vai te dar. Aos 4 minutos e 31 segundos no segundo round, vitória por finalização em triângulo de Alessandro Campoli. Aos 4 minutos e 31 segundos no segundo round, vitória por finalização em triângulo de Alessandro Campoli.